Olha pessoal, os filhotinhos de show show hoje tá com 21 dias, ó, já tão andando, olha o tamanho que já tá, ó, ó, bravinho já, rosnando, tudo gordinho, vou tentar chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Já pra você ver, gente, muito rápido, ó, 21 dias, o olhinho já tá aberto, e esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, desde o dia do nascimento, dia que eles tomaram o banho de sol, e hoje já tão andando, quase saindo aqui da casinha já, ó. E eles são fofinhos. São fofinhos, Lázaro? São. Porque a xalata não deixa cobrir? Não, né? É, ela não gosta que cobre, né? É. Chama ele, chama ele, fala, vem cá, vem. Vem, vem. A xalata, segue meu pãozinho. Ele tá bravo com você, tá vendo? Não, ele tá bravo, tá, que a mãe dele, que a mãe dele não tá vendo. Olha só a mãe chegando, a mãe tá chegando. A mãe tá chegando? É, olha só a mamãe chegando. Deixa, ela colocou aqui o rabo na frente, agora ninguém vê nada. Olha, saindo, que a mãe tá aqui, ó. Ela tá aqui. Não, não. Não é boniquinho, não. Ih, caiu. Caiu, ó. Ele peta. Olha os cachorrinhos aí, aprendendo a andar. Até a mãe, até a mãe. Até a mãe os cachorrinhos estão aí. Sabe o que saiu? O resto tá ali, ó, saindo. Eu tenho um susto no pequenininho. Você vê, já estão todos saindo fora da casinha. Já tem um aqui fora, ó, brincando com o Lázaro, ó. É, e o outro tá indo pra casinha. Tá voltando pra casinha? Não, quer dizer, ele tá indo aqui fora. É, ó. Tá aqui, ó, perto da mamãe, ó. Porque ele adora mamãe. Quando a mamãe não tá aqui, ele fica na casinha. Tem a filhotinha aqui, ó. Olha a filhotinha aí andando pra casinha. Vai voltar, vai voltar. Então é isso daí, gente. Ó, hoje estão fazendo 21 dias já. E já estão andando. Sozinho. Sozinho. Então, fala beijo. Beijo. E até o próximo vídeo do Show Show. Uau!